Olá, eu sou a Elisabeth. Olá, eu sou a Aline Volterra. Eu sou uma das coordenadoras do Projeto Canudos, que é um projeto, ele é um braço do Instituto Brasileiro de Expedições Sociais. E o Projeto Canudos, ele nasceu na cidade de Canudos, por isso ele recebe esse nome, mas ele cresceu muito, ele tomou proporções muito grandes e a gente acabou saindo um pouco do nosso lugar comum, indo para outras cidades do Brasil, indo para fora do Brasil. O intuito do Projeto Canudos, na verdade, é fazer uma imersão na vida e na cultura da comunidade que é atendida por nós. Então nós levamos atividades de saúde, de geração de renda, de educação, para essas comunidades que são desassistidas, de alguma forma elas têm carências, principalmente na área da saúde, que é o nosso foco principal, não o único foco, mas é o foco principal das expedições e a gente tenta levar um pouco para essas pessoas aquilo que falta no dia a dia delas, em alguns dias muito intensos de trabalho. Você vem, divide seu coração com cada um e você volta com seu coração ainda maior. E esse projeto, fazer esse projeto é realmente isso para mim. Incrível você conseguir estar na casa deles, você conseguir conversar com eles, entender um pouquinho mais de como eles pensam, de como eles vivem. É uma coisa que, pelo menos eu, na minha cidade, não tenho contato nenhum. Nossos objetivos nunca são de trabalhar com assistencialismo. Nós trabalhamos com a capacitação de comunidades dentro da realidade que eles apresentam. Buscamos conhecer as necessidades para melhorar a qualidade de vida dentro dessas comunidades que nós atendemos, seja elas aqui no Brasil ou fora. Especificamente, aqui na Operação de Miranda, eu vim, lógico, para fazer a gestão de recursos e organizar o andamento do grupo dentro da comunidade para a realização das atividades programadas. Costumamos fazer com que os nossos voluntários se desenvolvam e que tragam também para nós um conhecimento maior. Afinal, a troca é muito importante e todos sempre têm algo a ensinar. E eu cheguei aqui e encontrei coisas muito diferentes da que eu esperava. Encontrei muitas crianças carentes de tudo, carentes de carinho, carentes de amor. Achei muitas pessoas precisando de atendimento médico, mas ao mesmo tempo precisando de uma atenção básica, de conversar, de bater um papo, falar sobre si mesmo. Como líder espiritual aqui da comunidade, a gente diz muito obrigado pela vinda de vocês. Deus abençoe a sua vida. Então, a maior parte da nossa comunidade vem sofrendo muito com a diabetes, pressão alta. Então, isso tem complicado muito a saúde da nossa comunidade. Então, aquilo que o projeto vem fazendo, eu creio que a nossa comunidade está tão feliz, agradecido por aquilo que vocês vêm fazendo. E que a nossa palavra, como eu disse, é de gratidão a Deus pela vida de vocês. Eu vim aqui para o projeto para conhecer outra realidade, para conhecer como que é a vida dos indígenas, quebrar os paradigmas e tudo mais. Aí, quando eu cheguei aqui, a gente foi recebido de uma forma muito interessante, muito acolhedora. e a gente, pelo menos eu com um grupo de mais cinco pessoas, a gente ficou na casa do seu Abrão. E eu fico contente de vocês virem aqui, essa equipe do projeto Recanudos, que virem aqui atender essa comunidade aqui de forma de médicos, dentistas. Eles são uns amores, só de você olhar no olho deles, você consegue ter uma visão de mundo totalmente diferente. Realmente me tocou e poder ajudar essas pessoas é incrível. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada.